E tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Bom, eu tô com menos 70 de acordos diplomáticos pra vassalar. E tô com menos 30 porque eu sou uma ameaça estratégica estabelecida. O negócio tá complicado. Bom, vamos continuar, né? Vamos pegar nosso exército aqui do Pamuna. Vamos lá, Pamuna. Orar para a Amor. Vamos pegar os bônus de movimentação aqui com esse cara. Vamos vir aqui buscar as tropas que a gente largou dentro do território ali. Eu prefiro ir a pé do que ter que ir pela água. Aqui vão ter umas tropas pra gente pegar aqui que vão fazer um exército ok. Eu preciso voltar com a Man Mass. A gente vai ser atacado por esse cara aqui. Eu acho que esse Libu aqui, ele tem condições de bater na gente. Eu acho que ele consegue bater na gente. Juntar um exército e juntar dois exércitos na gente. A gente apanha. Provavelmente. Vamos passar. Não tem muito o que fazer aqui. Em nove turnos acaba a guerra civil. A gente vai ser... Caramba! Esse cara tá na frente. Esse maluco aqui. Esse tal de Netarro vai ser faraó no meu lugar. Você tá maluco? Eu preciso crescer. Eu preciso destruir a Tauzret o mais rápido possível. Deixa eu mandar meu vassalo destruir esse inimigo aqui. Eu vou mandar meu vassalo crescer. Eu vou mandar ele tomar essa região aqui. Yebuk, essa cidade aqui. Vou mandar ele tomar essa região aqui. Se ele fizer... Cadê o Menon aqui em Napata? Menon. Eu preciso que você ajude aqui. Toma o oásis. Vem tomar o oásis. Vamos passar o turno. Tomara que a gente não morra aqui. Acordo de permuta com o Napata acabou. Não. Não. Nosso amigo, cara. Nosso amigo, bebê. Bebê. Eu sempre estou disposto a falar sobre as coisas. Vamos dar mais ouro aqui pro Menon aqui, pra ele ficar nosso parça. Pronto. Menon é nosso parça do crime. Deu pra ver que eles deram um update no jogo, que melhorou determinadas coisas no menu. Mas nada disso alterou drasticamente o jogo. Oásis de Kurkur. Melhor aqui. Não tenho que melhorar aqui, senão a própria cidade. Eu vou gastar aqui pra melhorar aqui. É melhor fazer isso. Vamos pegar manutenção aqui com esse cara aqui. Vamos pegar o bônus de movimentação no mar aqui. Eu não quero ter que gastar muita coisa aqui, não. Vamos recrutar aqui mais do lanceiro. Do lanceiro, irmão. Eu tô morrendo aqui, tia. Eu tô perdendo vida, tia. Aí é foda, hein. Eu perdendo vida. Vamos ficar desse lado aqui. Vamos vir aqui destruir isso aqui. Tem que destruir esse... Tempo aqui pra poder destruir a cidade. Eu acho que dá pra peitar a cidade assim que eu destruir o templo. Olha as unidades que tem aqui dentro, cara. Lanceiros do Alto Egito. Arqueiros renomados. Azagaeiros do Alto Egito. Carruagem. Só tem gente poderosa aqui. Só tem gente perigosa aqui. Vamos... Cercar esse lugar aqui e destruir o nosso inimigo em um turno. Aqui é um turno, no caso, né? Ahn... Desacreditar, chantagear, tá funcionando aqui. Vamos tentar roubar a coisa desse cara aqui. Ou não dá? Dá pra desfalcar o vice-rede Kush? Dá. Justamente o cara... É justamente o cara que... Eu vou tirar a grana. O meu antigo cargo, que era vice-rei de Kush. Olha. Ataca esse exército aqui, pra ele não me enchançar. Será que eu consigo? Alguém aqui. Homens. Construiremos um novo exército. Vamos lá, Pamuna. Vamos vir aqui pegar o pessoal daqui. A galera que tá aqui. É hora de mutar, galera. Olha. Só os espadachim. Só os coringa. Todo coringa precisa da sua arlequina. Vambora. Vamos descer rio. Subir, né? Quer dizer, descer. Lá pra lá é o Baixo Egito. É onde fica a ralé. Dá pra vir até aqui, até pro território da Taosret. Caramba, eu vou ter que vir pra cá, porque... É mais fácil tomar essa cidade de Retem e começar a tomar Mes e Neken do que começar por Yebu e o Oasis ali em cima, né? É bem mais fácil, acredito eu. Acho também que a Taosret vai estar mais fraca justamente ali do que aqui. Nessa cidade aqui. Vamos lá. Olha. O cara recrutou um monte de unidade de elite. Olha isso. Guarda do Faraó. Os Corajosos do Rei. Umas carruagem de filha da puta. Tudo pra atacar a gente. Vamos lá. Vamos salvar. E vamos lutar contra esse babaca. Eu tô bufado com oração de Amon. E nós somos o exército de Sete. Meus arqueiros vão arregaçar. E vamos lá. Os reforços virão por aqui. Então eu vou ficar esperando... Ih, cacete. Olha isso. Vamos ver aqui. Aqui no meio só tem babaca, hein? Só tem carruagem forte. Só tem gente perigosa ali no meio. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vira pra cá. E vira pra cá. Enquanto os nossos arqueiros aqui... Eu vou botar pra atirar lá no meio. Vamos lá, lanceiros. Ó, essas carruagens que tão vindo aqui... Eu vou meter lança. Vai tomar vara. Vamos vir aqui. Pra não quebrar... Olha, já matamos aqui a... Os arqueiros inimigos. Beleza, destruímos as carruagens reais aqui. Já era, acabou. Acabou, as carruagens já eram aqui. Não é toda a unidade aqui, infelizmente... Que tem a capacidade de... Tá de sacanagem, né, amigo? Ô, caralho. Consegui pegar aqui. Consegui pegar aqui. Consegui meter tiro aqui de... Gidslingers aqui. Agora já era, maluco. Tá vindo aqui os caras mais fortes aqui, que são esses guardas do faraó. A gente não mata esses caras, fudeu. Vamos jogar pedra aqui. Nossos espadachinhos vão arregaçar esses caras aqui. Vai sobrar pô, amigo. Vamos atirar na carruagem dos caras lá. Tá matando tudo aqui. Tá matando tudo aqui. Beleza, aqui tá morrendo todo mundo também. Peraí, vamos atirar no general dos caras que estão vindo aqui. Ou nesses... Os corajosos do rei aqui. Maluco, peraí. Olha isso. Isso é digno de um exército hitita. Meu amigo. Eu nunca usei esses lanceiros aqui. Quando eu era faraó. Eu nunca usei essas unidades aqui quando eu era faraó. Vou meter, lança nesses caras aqui. Olha isso, cara. Não tá morrendo ninguém. Olha o tanto de armadura que esses caras têm, cara. Maluco, tá... Eles vão fugir, eles vão fugir. Tá funcionando. O parível que encresça tá funcionando. Vou mirar aqui agora. Acho que a gente ganhou, galera. Acho que a gente ganhou aqui, ó. Matamos um general aqui que tava vindo. Caramba, que batalha, Maluco. Super rápida. As carruagens foram destruídas pelas nossas asagaias bem rapidinho. Eu preciso destruir esses caras aqui, ó. Esses caras aqui são perigosos. Os caras que estão vindo pra cá. Os guardas do faraó. Se esses caras chegassem perto, a gente ia morrer. Vamos acabar com eles. Mata rápido aqui. Eu não quero ter que lutar com esses caras aqui dentro da cidade, não. Caraca, as asagaias na cabeça. Olha isso. Já era. Acabamos com os guardas do faraó. Ok. Destruímos todo mundo aqui. Eu vou querer muito esse ouro. Eu quero demais esse ouro aqui. Esse bronze. Acho que eu não preciso, sendo sincero. Servirão ao Egito. Vamos escravizar. Surge um novo pretendente ao trono. O que aí? Ramsés? O quê? Ramsés surgiu... Olha só, 74. Tadinho. Lá no norte do Sinai. Vamos vir aqui. Vamos destruir isso aqui. Eu não vou destruir a construção. Eu vou só pilhar. Porque essa construção é especial pra nós. A gente precisa dela. Nós queremos muito para eles. Vamos... Vamos matar. A Nubis os espera. Porque desse jeito a tal Srep que tá em guerra com ele vai gostar mais da gente. Caramba, dá pra pilhar. Olha o quanto que a gente ganha aqui. Vamos pilhar. Vamos lá. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Os nossos amigos estão dando uma surra. Surra. Na Tauzret e nos vassalos dela aqui. Vamos ver se a gente toma essa cidade aqui com os livros. Nubiã. Não vai ser fácil. Daqui a pouco a gente vê isso. Vamos voltar pra cá. Almen Merge. Almen Merge. Vamos... Vamos acabar com esse maluco aqui. Se é que tem como. Eu acho que tem como. Correu. É um verme. Vamos acabar com os exércitos dela aqui. Já não dá mais pra subir. Então vamos acabar com o exército dela aqui. Vitória incontestável. Toma. Toma. Perdiu a cabeça. Ele tava nervoso e perdiu a cabeça. Bota no máximo aqui. Sabe contra quem luta. E eu impeço revoltas nas províncias. Muito interessante. Muito legal. Bata é meu colega. Maneiro. Precisa esses tirantes. Esse aqui já era. Tchau. A cabeça dele é uma peteca. Não foi nunca em dúvida. Eu espero que vocês não assistam na sala com suas mães. Eu já perguntei isso pra vocês uma vez. Vocês assistem os meus vídeos na sala com suas mamães? Eu espero que não. Eu falo cada besteira. Você não está na chance. Esse lugar é incontestável. Eu não vou nem lutar. Eu vou só ocupar. É nosso. Ótimo. Ótimo. E eu posso construir aqui. Eu vou... Essa maravilha está em construção. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Vamos reparar o tempo mortuário aqui. Malucos, soltaram fogos aqui do lado. Estátua dos deuses pausado. Caramba, eu tenho que... O reparo está em andamento. Eu tenho que colocar tropas dentro dela pra... Pra gente conseguir... Pra gente conseguir... Como é que se diz? Pra gente conseguir manter esse lugar nosso, né? Ok. Vamos pegar a influência aqui. Eu estou me curando pra caçóides aqui. Ah, as unidades são uma merda. Arqueiros do Alto Egito. Milícias do Alto Egito. São as unidades que o... O sete começa. Elas são horrorosas. Vamos melhorar a questão da... Do bronze aqui. Não. Não, não. Eu vou melhorar a cidade. Melhor coisa que... Obtivemos uma espada foice cananita. Por quê? Por que a gente obteve uma espada foice cananita? Nessa região, hein? Não é estranho? Eu vou me guardar. Eu sei que eu vou subir. Tem uma copete. É o Egito. Ahn... Aqui em Kerma. Eu preciso melhorar a questão... Da satisfação aqui. Ou eu faço carruagem aqui. Na real... Em Kerma. Eu vou fazer recrutamento. Porque aqui eu tenho bônus de redução de recrutamento, né? Então vale a pena. Ô, peraí, peraí, peraí. Não tem prédio especial em Kerma. Agora que eu vi. Não tem nenhum prédio especial. Então vai recrutamento mesmo. Oásis de Kurkur. Vamos fazer... O prédio de... Vamos fazer o prédio de influência. Quando a influência chegar no máximo, a gente vai lá e... Troca. E é bom saber que o nosso... Nosso vassalo tá vindo nos ajudar. Eu vejo que você escolheu seus alíseos corretamente. Men of Ethiopia. Quem tá chantageando quem? O Ramsés tá chantageando a Taosnet? O Ramsés é vizinho? Eu vou ajudar. Pronto. Tô junto com o Ramsés aqui. Acaba com ela, Ramsés. Com as tretas políticas. A mighta da Núbia. Vamos vir pra cá. Eu poderia colonizar essa região aqui. Eu já peguei a região de Tshibawa. Mas acho que eu vou fazer um exército melhor aqui. Vamos vir pra Mian aqui. Eu não quero perder essa região nunca. Nem por um cacete. Vamos recrutar arqueiros núbios de nível baixo mesmo. Porque se o cara inventar de brigar comigo, ele tá ferrado. Warrior of Núbia. Vamos lá, maluco. Vamos vir pelo mar aqui. Vamos vir direto pra cá. Eu vou juntar esses dois exércitos um no outro aqui. E a gente vai tomar o Oasis de Kuro Kuro. Esse nome é engraçado. Oasis de Kuro Kuro. Eu queria que esse jogo tivesse um botão de acelerar. Como o Total War Rom e Shogun tinham. Tu apertava espaço. Tu acelerava o turno. Não precisava esperar o barquinho chegar até lá. Olha isso. Que coisa chata. Olha o tanto que tem que esperar o barco chegar. É legal que a gente vê o Nilo. O Nilo é bonito. Vai lá. Desgraçado. Pronto, chegou, viado. Vamos lá. Vamos tomar a cidade de... É uma batalha difícil, hein? Os Libus são rápidos. São rápidos, eles são resistentes ao calor. Eles são... Muito bons. Vamos lá. Olha só. Olha os nossos Libus. Os caras tudo branco. Na África. Eu não tinha ideia. Vamos vir aqui. Vamos vir rápido. Esses caras do Baixo Egito, eles são até que bons. Vai dar uma bela briga. Mas os Libus são melhores. Os Libus são mais rápidos. Eu acho que vai dar merda aqui, ó. Vamos antecipar aqui. Acho que vai dar merda aqui. A gente não vai precisar alcançar, não. Vamos tentar aqui. Acho que a gente vai ter que meter flechada lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar matar o general dos caras aqui pra já começar com a moral toda fodida. Tudo desmoralizado. Olha as flechas caindo. Ah! 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 Tá doendo! Ah! Tanto de flecha voando em cima dos caras. Todo... Agora que eu percebi, galera. Todos os Libus jogam... Jogam munição nos outros. Jogam projet. Quase todos eles. É tudo monstro. São todos demônios. Demônios da areia. Eles jogam coisa nos inimigos. Mata o general aqui. Não vai matar o general, mas vai pegar nos caras aqui. Eu vou atirar aqui. O general pode até tentar virar pra gente, né? Mas ele tá fodido. Aí, morreu. Pronto, acabou. Morreu, pronto, acabou. Deveria ser o nome desse episódio. Ah! O nome desse episódio vai ser morreu, pronto, acabou. Vamos lá. Caralho, velho. Olha as ideias surgindo do nada. Vamos pra cá. Eu vou ficar aqui nesse morro com os caras aqui. Vou deixar uns caras aqui pra proteger, pra fazer a contenção. Deixa uns caras ali pra fazer a contenção, morou? Pra fazer a contenção do morro, cara. Esse cara tá atirando em mim. Eu vou voltar. Melhor voltar pra não morrer aqui. Esparachim, vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Mete tiro aqui. Eu não vi a roupa dos nossos Libus. Ela é bonita? Olha isso, cara. Parece que todo mundo que é do deserto tem estilo. Acho que é porque como o deserto tem escassez, as pessoas sabem o que é bonito no deserto. Por isso que eu acho que o segredo pra humanidade parar de usar o pronome neutro é voltar a escravizar e matar as mulheres. Porque aí elas ficam escassas e a gente descobre que é belo de novo. Esse é o segredo pra gente parar de defender merda. Nossa, tomou com a peste na força aqui. Eu vou atacar aqui. Eu vou atacar aqui. Ataca aqui. Com os nossos espadachins. Cara, os Libus são bem legais. Visualmente falando. Visualmente falando, eles são bem maneiros. Vamos entrar cá. Vamos vir aqui. Atirando esse arqueiro aqui. Vamos acabar com esse maluco aqui. Eu não sei se dá pra acertar todo mundo por aqui. Vamos vir pra essa direção aqui. Vamos lá. Tá morrendo todo mundo aqui. Sempre forte. Vem com a morte. Vem com a morte. Eles vão morrer. Olha isso, cara. Nós estamos forte. Olha isso aqui. Olha essa roda punk. Esse morte pit. Tá bom, então. Vamos atirar lá. Com a lança aqui. Vai matar todo mundo lá dentro. Nós estamos forte. Com eu. Tá morrendo todo mundo aqui. Tecnicamente, a gente acabou com os nossos inimigos, né? Vamos atravessar aqui. Vamos empurrar aqui as fileiras inimigas aqui. Vamos atacar com todo mundo aqui. Quer dizer, nem todo mundo, né? Vamos empurrar os inimigos. Vamos empurrar. Tá funcionando. Eu acho que dá pra acertar uns caras aqui com os nossos arqueiros. Vamos mirar aqui no meio. Vamos ver o dano que vai dar. Eu queria tacar fogo na casa, mas não vale a pena. Vale mais a pena me ter flechado aqui no general inimigo. Até acabar o que... Acabar a munição, né? Eu acho que a gente vai ter que atacar agora. A gente não tá mais no momento de defender a carga dos malucos aqui. Chegou o momento de atacar agora. Vamos lá. Esses machadeiros vão vir aqui. Eu vou tacar a lança neles. Ó, ó. Vai tomar. Taca por cima. Nossa, já matou um montão. Como podemos vencer? Tá funcionando. Eles não tão aguentando a troca aqui. A troca tá muito forte pra eles aqui. Eles tão apanhando. Ih, nossos guerreiros Libu tão voltando aqui. Mas eles causaram o estrago necessário aqui. O estrago necessário pra fazer o inimigo voltar aqui. Eles vão pular. Eu vou tretar daqui a pouco. Esses caras aqui. Aparentemente, todo mundo aqui tá lutando bem. Vamos recuar. Vamos recuar em modo de defesa aqui. Ceder terreno. Que aí a gente vai cedendo. E eles vão vindo. A gente vai sobrevivendo. Esse tipo de batalha não é o melhor tipo de batalha que a gente pode fazer. Dá pra lutar melhor do que isso. Vamos lá. Vamos tacar a lança aqui. Quem vier por trás vai tomar... Caramba, é muita... Muito... Esse cara tem muita defesa. Você tá maluco. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Eu posso até tentar fazer esse cara dar a volta aqui. Será que eu consigo? Ou vai dar merda? Eu acho que é uma burrice sem tamanho. Fica aqui. É burro. É burro fazer isso. Não é inteligente não. Nós não vamos falter. Beleza. Fizemos esse cara aqui ceder terreno. Ele voltou. Tecnicamente a gente conseguiu. Vamos reforçar aqui agora. Reforça e dá mais um charge. Espera. Esse aqui é meu general. Não. Esse aqui é só um carinha louco. Correndo pra lá e pra cá. Vamos matar esses machadeiros nível baixo aqui. Acho que tá na hora de botar os arqueiros pra ver na porrada também. Vai lá. Beleza. A gente tá conseguindo aqui. O inimigo tá apanhando também. A gente tá ganhando aqui. Vamos voltar pra cima aqui. Vamos vir aqui pros nossos lanceiros. Ó, esse espadachinho voltou aqui também. Marque! Arqueiro de arqueiros! Eu não vou morrer por isso. Cara, olha esse maluco aqui deslocado, solto. Não! Espada! Sozinho! Completamente doido esse cara aqui. Não é normal não. Essa forma, irmãos! Vem fazer a batalha! Eu acho que é porque eles tão meio... Eles tão recuando, né? Eles ficam meio doidos da cabeça mesmo. Mata aqui. Vamos botar esses caras aqui pra correr, esses machadeiros aqui. Ó, o cara meio doido aqui. Completamente doido a cabeça, maluco. Mata! Dá pra atacar a lança em quem tá recuando. Vamos ver. Vou atacar uns javelins. Eles não tão jogando, não. Aí é complicado, né, meu amigo? Essa forma, irmãos! Vem, Matic! O general deles não morre. Se o general deles cair em batalha, eu ganho aqui. Carry we to die in battle. Over land and sea. Across the rainbow bridge. To Valhalla. Aí morreu ali. Mandamos embora aqui. Toda hora que o cara tenta lutar com a gente, a gente manda embora com a Zagaia. Os aliados deles ficam prejudicados em moral. Ficam com a moral fodida. Vamos lá. Nós somos inestupáveis. Músicas boas. Aí, morre. Morreu. Acho que a gente vai ganhar aqui. Não tem como esse cara aqui segurar mais nada, não. Ele provavelmente vai recuar. Todo mundo aqui vai recuar com essa perda de soldados aqui nesse lugar aqui. Vou tacar lança nas costas desse maluco aqui. Pra não voltar nunca mais. Ih, já era. Acabou a munição. Cara, tá todo mundo cansado, hein? A gente lutou até cansar. Eu adorei usar os Libus, mano. Os caras são fortes pra cacete. Talvez eu faça uma campanha com essa facção aqui. Cuidado por essa facção pequena aqui. Olha isso aqui, maluco. Olha o lanceiro. Fugiu. Foge, doido. Correu. Nossa. Acabamos com o cara. Vocês não vão recuar, não? Morre, cara. Cuidado por isso. Cuidado por isso. Cuidado por isso. Morre, cara. O general dele está fugindo aqui. Não vai aguentar muito tempo, não. Ah, fugiu. Boa. Boa, ganhamos. Maluco? Que batalha foda. Ah, acirrada, mas é nossa. Adiós. Eu vou trocar a espada desse cara aqui. Vamos poliar e ocupar pra encher a vida? Aham. Ocupamos a terra sagrada da Tal Shrek. Vamos lá. Espada, foice e cananita. Escudo médio comum. Eu vou botar esse escudo aqui. Tiro em movimento é uma merda esse atributo aqui. Não sei por que ele existe. Vou colocar, vai. Não sei por que ele existe. Eu quero pegar o de marchar no deserto sem perder vida, que é a imunidade. Só que isso aqui só beneficia meu general. Não vale a pena, não. Eu não vou consertar nada que tem aqui. Pilhamos. Ih, dá pra consertar. Dá pra consertar agora que eu tô vendo. Dá pra consertar. Vamos ver aqui. 40. 14. 23. É, não precisava ser... Não precisava ser mal. Beleza. A pilhagem encheu nossa vida. Melhor do que nada. Foi uma ótima batalha, cara. Na moral. Esses lanceiros Libus são... Os caras não têm armadura, galera. Mas eles têm um escudo bom. Que bloqueia 55% do dano. São arqueiros leves. Os Libus são unidades todas leves, né? Aparentemente eles são tudo leve. Tá nível 4 aqui e os Libus são todos leves. Você até pode recrutar armadura boa. Mas... Eles só têm unidade de pouca armadura. Eu acho que os Libus são arriscados. Não é o tipo de exército fácil de jogar. Pensando bem. Talvez se eu fosse fazer uma campanha com os Libus, eu teria que recrutar unidade de fora da região deles pra compensar a falta de armadura dos caras. Aqui é a capital da Taosret. Taosret. É o A7. Eu tenho que tomar essa região aqui. Eu tenho outros planos. Vamos passar o turno. Nós conquistamos tudo. Olha isso aqui. Os caras revoltados atacaram a gente. Que burrice, hein? Nem exército, cara. Eu estou sempre, Lenny. Muito obrigado pelo ataque. Só falo isso. Trama na corte desmascarada? Não vou cancelar. Não vou. Fiz umas tramas boas aqui. Eu acho que eu estou em primeiro agora. Quem vai ser faraó nessa porra sou eu. 237. Vamos vir aqui agora na construção desse templo aqui, galera. Construir templo mortuário. A fundação já foi concluída. A estátua dos deuses tem que atribuir especialista? Uá. Como assim? Espera aí. Caramba! Caramba! Capataz. Provedor de mercadoria. Consorte egípcia. Caramba! Olha isso! Caramba! Eu não sabia disso. Eu atribuo especialistas para poder conseguir... defender essa região. Caramba! Eu não tinha ideia. Eu tenho que ficar colocando... A estátua dos deuses, barco de Amon, oferenda... Caramba! Eu tenho que ficar colocando especialistas ali dentro. Cara, eu não tinha ideia disso. Eu não sabia que era assim que construí isso aqui. Não achei ruim, não. Mas... É bem diferente, não é? Vamos vir aqui com esse cara aqui. Dá para colocar dez malucos aqui dentro. Olha que legal. Vamos falar o seguinte. Você, espadachim... Não, não vou deixar ninguém aqui dentro, não, cara. Agora, não. Agora, não. Porque... Os caras... O que vai acontecer aqui, né? É... Eu vou ter que dominar essa região aqui primeiro. Destruir os inimigos aqui nessa região. Aqui em Nequen tem uma guarnição bem fraca ali do outro lado. Vamos vir aqui. Parece que os caras estão brigando bem, meus aliados aqui. Tão caindo na porrada. Essa cidade aqui é Vitória Catimena. Tá de sacanagem, né? Olha isso, cara. Isso parece normal para vocês. Não é possível. Eu vou lutar. Continua! Eu vou lutar isso aqui sem problemas. Não vou... Não vou me acovar a dar. Caluniador! Covarde, caluniador. Olha o cara vindo aqui. Com três malucos só. Ele tá saqueando. Beleza. Pode saquear à vontade aí. Não tenho nada... Não tenho nenhum problema com você. Esse cara tem o quê para equipar? Sandálias. Ok. Mais movimento pós-oração. Ah, o Bessalque... Vamos pegar a coisa com o Ramses aqui. Ah... Agora pegou um monte de coisa aqui para a gente fazer. Vamos ver aqui. Ah, ah... 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 Deixa eu ver. Influência. Isso aqui seria bom, mas eu preciso de muita pedra. Ouro eu tenho pra cacete Agora pedra eu não tenho Eu vou juntar Vou juntar pra fazer aqui Vamos melhorar isso aqui Eu vou desfazer isso aqui De influência Aqui no norte da Nubia Eu vou fazer isso aqui Aqui em Kermas Eu vou melhorar a construção aqui De infantaria Vamos ver Meus generais Vamos vir aqui com esse cara aqui Warrior of Nubia Warrior of Nubia Esse cara, mas esse cara Vamos ver Não tem exército em Kuro Kuro Esse nome é engraçado Eu vou tomar a região de Mess Agora Acho que é o Rush mais inteligente aqui Porque aí eu tomo Mess Com Ramses eu tomo Mequen Nequen e depois Yebu Logo em seguida Vamos vir aqui Não dá pra tomar instantaneamente Aquela região ali É claro Eu acho que eu não vou sair destruindo os santuários Nem nada aqui Seria babaquice da minha parte Deixa eu ver Recrutamento especial aqui Guerreiro de Elite Nem vai rolar Deixa eu ver Comprar ações na corte aqui Comprar ações no mercado Guerreiro de Elite Vamos desacreditar esse cara aqui Pronto É roubar a legitimidade do maluco Não tem mais ninguém pra mexer, né? Vamos passar Será que eu deveria pegar uma unidade de Elite aqui? Tipo, carruagem? Acho que não com esse exército aqui Vão vir no Amemess No Amemess Amemess Eu acho que eu vou mandar embora um cara desse aqui Vamos recrutar a carruagem Pronto Tem duas carruagens reais agora Carruagens do Faraó Bom Salva bonitinho E porradaria vai estancar aqui nessa região aqui Vamos lá E vamos lá Me parece que o inimigo está vindo por aqui Olha esses campos bonitos Essa agricultura avançada e gipsia Eu vou devagar aqui Está um mormaço da desgraça Esses caras eu tenho medo Vamos atirar nesses caras aqui primeiro Com a nossa carruagem aqui de De realeza O foda é que é o seguinte Vamos recuar Recua para o outro lado do Rick Os arqueiros do cara são fracos Mas eles matam a gente Isso é um problema Esses arqueiros do Alto Egito Eles conseguem matar a gente Nossa letalidade é alta Mas não vale a pena morrer para esses caras não Aqui dá para matar bastante Vamos ver Aqui dá para matar bastante Slingers Rapaz Eu vou Vou correr para cima com a carruagem Vamos lá Atropelha esses caras aqui Acabou Pronto já era Volta para cá Ai as agaias Maluco Foi uma boa e má ideia ao mesmo tempo Cacete Tá matando tudo Minhas carruagens Essas agaias aqui Vamos ficar fora do range dos caras aqui Vamos ficar no Caralho Minhas carruagens da realeza Essas carruagens São como qualquer outra No fim das contas Perdem vida para cacete também Vou matar todo mundo Talvez eu devesse queimar a cidade né Olha lá Matamos o general na flechada Vamos ver o seguinte Queima aqui rapidão Tá com as flechadas aqui na casa Tá com as flechadas aqui agora Essa casa vai queimar já Agora queima Essa outra casa aqui Vou queimar só as casas que tiver perto Vou acelerar um pouco o processo de queimar as casas também Vamos mirar aqui Vamos entrar cá devagar Destrói esses caras aqui Pronto Vamos começar a queimar a cidade inteira aqui Desses babacas aqui Vamos mandar Pra cá Os agaieros e os caras mais ignorantes aqui Balança na mão Fica aqui Amemers Vem pra cá Amemers Beleza A cidade vai queimar aqui O fogo vai se espalhar devagar E aos poucos Os caras vão tudo se ferrar Esses caras aqui Esses caras aqui Eu não vou ficar nem focando não 5% de destruição de povoado Tá Tá indo bem o fogo na cidade aqui Vamos acabar com esses merda aqui Ó Não é que os caras estão vindo pra cima de mim Por causa de medo Vou manter todo mundo junto aqui 5% de nubia Eles estão lá Eles estão lá Eles estão lá Releza Olha esses caras vindo pra cima Eu não tinha ideia que esse tipo de maluco ia vir pra cima da gente aqui Releza 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 Mata aqui Estamos ganhando bonito aqui Vamos pegar essas unidades aqui Bota essas aqui Ai 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 Recua Não deixa pegar Esses caras saindo aqui vão tentar pegar a gente né Bando safado Ataca aqui O Omen Mers vai ficar perto aqui Vamos ver Eu acho que a gente meio que acabou com os caras aqui Vamos apropelar Atira aqui Beleza, atropelamos geral aqui, acabou O foda desses lanceiros aqui É a merda que acontece se a gente Se a gente der mole com a carruagem Você vai ser rompido Com as lanças Aê, tá pegando Mas o problema é isso aqui Vamos charjar, vai Matamos os dois generais, acabou Por causa das azagaias A gente matou os dois generais aqui Como é que pode, né Uma simples unidade de camponeses com lancinha na mão Causar um estrago colossal desse aqui Esses caras tentando vir pra cima da gente aqui, cara Putz, pegaram o maluco aqui, ó Os marchadeiros pegaram a gente aqui Vamos atacar eles aqui Vai Dá um char de foda aqui Manda braba Vamos pegar as carruagens aqui, vamos entrar na cidade Que tá queimando aqui Queimamos 7% dela Eu não vou botar esses caras aqui pra lutar Não vale a pena Nossos espadachinhos aqui da realeza Tão arregaçando os caras aqui Ganhamos, acabou Acabou Eu não queria ter destruído parte da cidade Mas foi necessário pra diminuir a moral deles Ok, ganhei dois incensos aqui Foi uma boa batalha, hein Vamos ocupar sem medo de quebrar nada, não Ok, a cidade de Neken é nossa É uma cidade só de comida Vamos lá Templo de Amor Pra pegar a influência O que que é isso aqui? Os colossos de Menon O que? Caramba Legal Grande pirâmide foi abandonada Eu vou ter que ir lá e construir Vamos vir aqui Aqui vai levar 4 turnos Aqui vai levar oferenda de incenso Eu queria Eu queria entregar incenso pros caras aqui Mas é só no próximo turno que o item que eu peguei conta como um item Vai levar vários curos pra essa construção terminar, cara Já tô vendo como é que vai ser essa construção aqui Não vai ser fácil, não Vamos ficar invisível aqui Vamos ver se alguém vai passar Vamos passar Olha isso A Taos Rect veio com um exército meia bomba aqui e me atacou Ainda bem que eu não me livrei das unidades que eu tinha aqui Vamos salvar O exército dela é fraco, hein Fraquíssimo Vamos lutar com ela Ela vai morrer em batalha, coitada Eu nunca vi um nevoeiro no deserto Essa é nova, não é? É nova ou não é essa daqui? Aqui Visibilidade reduzida Normalmente não tem nevoeiro no deserto No deserto a gente tem tempestade de areia Não tem nevoeiro Interessante Bom, aqui a Taos Rect tem carruagem de... Escaramuça Acho que a carruagem dela é de arqueiro normal Essa outra carruagem aqui é de zagaeiros Eu tenho que tomar cuidado com essa carruagem aqui Em específico Essa carruagem vai dar trabalho Eu vou lutar aqui mesmo Nesse monte de... De areia aqui No pico da jararaca Deixa eu me aproximar aqui de baixo Vamos ficar aqui Acho que é melhor vir pra cá Vem pra cá você 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 Acho que a melhor coisa que a gente faz é Aproximar as unidades mais vulneráveis do... Do centro aqui Olha ela vindo Olha a bicha vindo Muito louca Você vai morrer, Taos Rect Você vai morrer, princesa Ela vai morrer, gatinha. Ela tá morrendo já. Acabou, acabou. Ai, coitada, cara. Por que que faz um negócio desse? Não é burrice um negócio desse? A IA é muito estúpida, cara. Por que ela faz isso? Morreu, matou. A mulher morreu, acabou. Botando ela pra correr já. A generou já. As carruagens nem vieram fazer estrago na gente, cara. Que palhaçada. Eu pensei comigo, a carruagem vai acabar comigo aqui. Vou tomar uma regaça aqui. A carruagem nem veio, velho. Ataca aqui, my archers. Defende aqui. Aqui dá pra atirar a lança nos caras e eles chegarem na gente. Aqui é um regaço completo. Vamos pra cá. Esses empagachinhos do Alto Egito são um problema. Tem que tomar cuidado com esses caras aqui. Beleza, acabamos com os inimigos aqui. Não tem mais inimigo. A força do Núbia. Eu vou atacar pelo lado aqui. Eu não vou botar o general pra lutar porque tem uma força vindo ali. A TALS RECLA morreu de sorte. Ela ia morrer. Se ela continuasse a empreitada dela aqui, atacando a gente que nem louca, ela ia morrer feio. Esses arqueiros aqui acabaram com os inimigos, acabou. Não vai ter mais inimigo vindo pra cima. Eu vou deixar esses caras parados aqui pra atirar lança o que eles quiserem. Para de atirar vocês, para de atirar meus arqueiros, os fundeiros, acho que eu vou botar pra parar de atirar também. Estar com a glória! Está desperdiçando munição à toa aqui, para de atirar. Esses caras aqui estão atirando bem aqui. Está pegando nas costas aqui dos caras. Está morrendo todo mundo aqui. Volta pra cá pra dentro de você. Deixa aqui pra tudo virar alvo. Aqui, olha o estrago aqui, galera. Já era aqui os lanceirinhos, já é. Não volta mais, ó. Esse não aparece no próximo total, ó. Nem de figurante. Bom, agora eu tenho bastante munição, eu diria. Vamos voltar pra cá pra dentro. Volta pra cá pra dentro, todo mundo. Meu espadachinho pra cá. Meu espadachinho favorito, vem pra cá. Para a vitória! Puxando. Eu sempre me sinto em casa, nas dunas. Caramba, tem uma força até que relativamente ok, né? Vindo pra cá. Vai perder. Mas a vida está cheia dos caras ali. Eles são tão fortes! Olha o cara aqui. Perdido aqui no meio. Deixa eu passar, cara. Deixa eu passar, Guilherme. Vou falar pro pai, então. Morreu. Mortário. Guilherme morreu aqui. Vamos botar geral aqui na frente. Bonitinho. Mira aqui. Vamos acabar com os caras aqui. A visibilidade reduzida só prejudicou na teoria, né? Porque na prática a gente arregaçou os caras aqui. Não vai parar. Deixa eu recuar com o general ou faz defesa que o escudo aqui. Passa para o final. Nossa, meu general vai tomar uma flechada na cara e vai morrer aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Pô, a gente vai matar esses caras aqui. Ah, ele tá matando geral aqui. Parece que o general morreu aqui pra flechada na fuça. Vamos vir aqui. Vamos ter que chargar esses caras aqui. Precisamos chargar aqui porque o maluco ficou doido aqui. Vamos vir aqui agora. Mira aqui. Não, peraí. Vagá. Mira lá do outro lado. Tá todo mundo... Mira aqui agora. Vagá, Vagá, Lee. Os guerreiros de Copeste aqui. Bate. Não deixa vir não. Bate. Bota o general pra bater junto também. Nós vamos parar de nada. Beleza. Acabamos com os caras aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Vagá na posição. Vagá, irmãos. Aqui os caras tão fugindo. Já vai fugir. Já vai acabar aqui. Aqui fugiu. Vem pra cá. Vamos mirar nesses caras aqui pra eles não matarem o nosso general, né? Pedrada nas portas aqui. Vagá. Vagá. Pronto. Morreu muita gente rápido. Vem pra cá agora. Sorte, hein? Agora vamos mirar aqui nesses malucos aqui com os arqueiros. Nossa senhora. É como se fosse um tirão de doze, cara. Esse spread de munição aqui. Vagá, irmãos. Vagá, irmãs. Marchando. Ataca aqui. Ué, por que que aqui um aqui furou? Vamos atirar aqui. Aqui acabou. Já era. Ganhamos. Maluco. Foi uma batalha ok. Encerra. Acirrada. Nossa. Sai, vagabunda. Humilhada. Humilhada. Eu vou me curar. Obtivemos um machadinho de bronze. Interessante. Warrior of Nubia. Vamos tomar uma cidade de... Por cura aqui. Caramba. Sério que esse exército é mais poderoso que o nosso? Keep them trapped. Warrior of Nubia. Deixa eu ver. Toa. Olha. O exército dos Libus é mais poderoso mesmo, cara. Cara, não dá. Caramba, vou ter que sair. Os arqueiros do cara são mais poderosos de verdade. Eu tenho orgulho. Eu vou provar a minha própria. Glória, Bekkah. Nós precisamos de equipamento. Vamos fazer uns full stacks aqui. Só assim a gente vai conseguir enfrentar aqueles arqueiros lá. Vamos recrutar mais um carinha aqui. Glória. Seja o seu nome ou morrer. Caramba, eu pensei que desse pra... Que desse pra derrotar aquele cara ali só com esses exércitos aqui. Seja o meu favor é muito sensível, verdade. A gente vai precisar cair na porrada. Vamos lá, Reten. Dá um upgrade aqui. Acabarei com a gatinha. Já era. Adeus, Towson. Ai, cara. Coitada. A única mulher do jogo. A única faraó. Eu ganhei o chapéu dela. Não ganhei. Não ganhei, não. Ela morreu, ah. A posição dela como sacerdote já era aqui. Aqui tem um, aqui tem seis. Quantos... Quantas unidades tem aqui na... Eu poderia atacar essa região aqui sem medo agora. Acho que não é uma boa ideia, não. Vamos usar o Amemes aqui. Vamos atacar esse cara aqui. Dá pra... Dá pra cercar com dois exércitos ali. Nossa, vitória incontestável, mas eu vou perder vida? Que vitória incontestável é essa quando sai perdendo vida? Faz sentido nenhum. Não vou nem pegar cura. Vou matar todos eles. Ah, eu posso atacar aqui. Enquanto... Eu vou atacar com esse cara aqui. Eu vou atacar aqui com a Amemes. Segura aqui. Enquanto... Eu ataco aqui com... O meu exército secundário. Olha só. Olha só. Isso sim é uma vitória incontestável. Eu nem pego vida. Morreu. Toma, machadada na cara. Cura. Aí eu me curei todo aqui. Continua dando uns upgrades bolados aqui. E eu consigo tomar a cidade. Porque eu derrotei aqui. Pronto, acabou. Caramba. Perfeição. Vamos tirar esse machado aqui. Vamos colocar quebra-escudo com esse cara aqui. Deixa eu ver. Eu tenho uns seguidores aqui que eu vou... Não tem aqui. Aqui falta três turnos. Aqui falta dez. Aqui falta quatro. Vamos colocar um ladrão aqui. Pronto. Agora falta poucos turnos aqui. Pra oferecer aqui. Pra terminar... A maravilha aqui. O templo mortuário. Estamos em Wazete. Em Wazete dá pra recrutar unidades diferentes aqui. Vai dar pra gente ter umas unidades boas aqui. Perfeito. Templo de... Caramba, aqui só tem maravilhas, galera. Nessa região do Egito aqui. Só tem coisa rara aqui. Aqui é o seguinte. Quando eu tiver pedra suficiente, eu vou fazer. Precisa de... Caramba, precisa de muita pedra, cara. Caramba, precisa de pedra pra cacete, cara. Eu não sei o que eu faço aqui. Aqui em Dungu eu vou fazer isso aqui. Aqui no norte da Nubia eu vou fazer unidades. Melhor coisa que eu faço aqui. E o Amaneza eu pôr de nível. Vamos pegar o bônus aqui de... Movimento? Não. O sangue do velho Kush. Vamos pegar o de baixo. Eu já tenho o sangue do velho Kush. Eu vou poder pegar o sangue do velho Kush pra dar um upgrade aqui. Deixa eu ver se já dá pra recrutar unidades novas. Já dá. Ah, já dá pra recrutar azagareiros do Alto Egito já. Vamos lá. Adeus, meus caçadores núbios. Vamos lá. Eu não preciso ir mais. O velho pode comprar o muito melhor. Perfeito. Vamos vir aqui com o nosso exército aqui, o secundário também. Legal. Vamos vir aqui. Dá pra recrutar uns espadachinhos embolados aqui. Mas eu vou recrutar só os dois caras desse aqui. Vou recrutar mais um espadachinho, vai. Por que não? Proteger os flancos do exército. Ah, cadê o outro cara aqui? Ninguém nos atacou. Preparia para qualquer coisa. Tem uma guarnição ok. O fogo do Núbia. Talvez a gente consiga tomar ela sem problema. Glória, Bladshed. Vitória Cadimena? Olha, galera. Vamos alto resolver. Sem medo. Vamos perder muita vida, mano. Vamos perder ninguém. Caramba, os arqueiros arregaçaram todo mundo. Bom, esta terra é minha. A cidade de Mesh é toda minha. Galera, eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio de Total War of Farrell. Agora o nosso avanço parou um pouco por aqui. Não dá mais para avançar atropelando que nem a gente estava fazendo. Agora a gente vai ter que parar um pouco. No próximo episódio eu vou ver se eu termino essa construção especial aqui. para ver o que ela faz. Eu estou realmente interessado em saber o que isso aqui faz. Isso aqui concede uma guarnição de um arqueiro lendário. Um general. Ah, é um general lendário aqui. Interessante. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Nosso império cresce. E cresce, e cresce, e cresce. Fui! Fui!